Eparema Atua no fígado e na má digestão Eparema, a escolha natural da boa digestão Eparema, a escolha natural da boa Começando a sexta noite no Rodeio de Aamericana Sucesso absoluto Muita gente bonita do Camarote Brahma E claro que a TV Super Bowl Leva especialmente pra você Tudo em primeira mão Hoje a noite traz muito pop rock Com a banda Capital inicial E também a banda J-Quest Tem música pra todos os gostos E claro, o melhor show O fim do mundo aqui no Camarote Brahma, o melhor lugar da festa. Vamos conferir tudo o que rola hoje? Bora! Estou com as meninas super animadas aqui. Primeira vez no Camarote Brahma? Segunda noite. Segunda noite? Qual foi o dia que vocês vieram? Sexta passada e hoje. Então vocês pegaram a cia melhor, porque sexta-feira passada bombou e hoje mais uma vez, né? Estava muito bom, sei. Estava mesmo e hoje também? Hoje está ótimo. E aí, em quantas? Eu sei que está uma turminha grande aqui, né? Nossa, tem uns 10, eu acho, com a gente. Assim que é bom. Camarote Brahma, o melhor shopping do mundo, o melhor lugar da festa com a turma completa. É muito bom, né? Com certeza. Então sim, bora aproveitar a noite. Olha que menina linda aqui no Camarote. Você é de onde? De americana mesmo. Qual o seu nome? Loraine. Que nome diferente. Repete. Loraine. Loraine, adorei. Eu tenho uma prima que chama Loraine. É parecido. É parecido. É a primeira vez aqui no Camarote? Não. Ano passado só vi. Sempre aproveitando o Camarote Brahma, o melhor lugar da festa, né? Isso aí. Olha que linda, gente. Eu estou aqui com a... Marina. A Marina. E o Heitor. E o Heitor, vocês são de onde? Do Rio. Do Rio? Vieram para a festa? Primeira vez. Que bacana. Segundo ano aqui, ano passado eu vim, muito 10. Aí trouxe ela agora para curtir o ano aqui. Todo mundo tem que vir aqui. Americana é show demais. E Camarote Brahma melhor ainda. Tomando esse choppinho Brahma aqui, ó, melhor ainda. Perfeito. E a visão é muito legal, né? É que a visão é perfeita. A melhor visão que tem é essa aqui de frente, ver tudo, boi, cavalo, só gente bonita. Camarote Brahma, aparece aqui. Já que você é a primeira vez, está gostando? Estou, estou gostando. Estou com dó do boizinho. Não tem que ter dó não, não machuca, não machuca. Você sabe que muita gente acha que machuca, mas você sabia que não, é tranquilo. É, eu estava ouvindo o rapaz falando que até a água pula, né? Então não tem como machucar. É, rola uma história, assim, mas sem nada a ver. Inclusive ontem eu estava falando com o proprietário de alguns touros. Ele falou, Regiane, você acha que eu vou maltratar um touro que eu paguei 120 mil reais? O que a gente fala é tão caro, é tão bem cuidado que não dá para maltratar. São tratados como príncipes. Boa festa para vocês. Obrigada, Regiane. Manda um abraço para o Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa está lá, mas ano que vem vai estar aqui nessa época do ano. Que bom. Eu olho para a mulherada no Camarote Brahma e me surpreendo. Eu falo, meu Deus, quanta mulher linda. Mais uma. Fernanda, Fernanda, você é linda, mulher. Muito obrigada. Primeira vez aqui no Camarote? Primeira vez no Camarote. O que você está achando? Muito bom, muito bom. Muita gente bonita, né? Muita gente bonita. E a sua turma está toda reunida? Tudo reunida. Sempre vocês vêm para o Rodeio de Americana? Oi? Para o Rodeio de Americana. Para o Rodeio de Americana, sim. Camarote Brahma, você sabe, é o melhor lugar da festa. Eu estou vendo que vocês estão aproveitando. Aproveitando bastante. Boa festa. Obrigada. Achei um trio super bonito aqui, a Bruna, olha que linda, a Morena linda, a Mariana, uma loirinha linda e também o Rodrigão, tipo modelo. Você é modelo, Rodrigo? Quem dera, não sou não. Está gostando do Camarote? Demais, nossa, é muito bom. E esse sotaque aí é de onde? Vixe, o Carioca vindo conhecer o Rodeio. Mais um, acabei de falar com uma dupla Carioca ali embaixo, você também do Rio? Também. Tem jeito, acaba vindo, né? E no Carnaval lá, fica no Camarote Brahma ou não? Não fico, agora eu já estou morando para cá. Estou morando aqui? Estou, estou morando para cá agora. O trabalho? Não, mudei para cá, vim para cá de vez. Que bacana. Então seja bem-vindo à terra do Rodeio. Venha todos os anos para o Camarote Brahma para se divertir. E vocês, primeira vez aqui no Camarote Brahma? Primeira vez. Está gostando? Estou, estou adorando, muito bacana. E você, Bruninha, está gostando do Camarote? Eu estou, bastante. Acabei de chegar, estou adorando. Boa festa para vocês, viu? Vote sempre. Carioca, bem-vindo. E você, Bruninha, está gostando do Camarote Brahma. E você, Bruninha, está gostando do Camarote Brahma. Se inscreva no canal. Estou aqui com essas beldades aqui no Camarote Brahma, a Mônica, a Karina, a Cíntia e, claro, o Luizão, que é a força-tarefa da aula masculina neste recinto anual, Luizão. Graças a Deus. Você está muito privilegiado, amigo. Graças a Deus. Americana, um ótimo lugar. Camarote Brahma. Vamos beber. E o que vocês acham agora do show que vai começar daqui a pouquinho, o Capital Inicial e o Jota Quest? É um pouquinho diferente, né? Assim, para o roteiro, o pop rock é legal, né? É um pouquinho diferente, mas eu acho que consegue agradar todo mundo, né? É verdade. O roteiro não é só mais uma festa country, consegue agradar todo mundo. É verdade. Hoje o estilo mudou bastante, né? A gente consegue agregar todos os públicos em um só lugar, não é verdade? Com certeza, com certeza. Ontem veio o pagode, hoje já é um pop rock, sertanejo. Amanhã, o sertanejão. E vocês vão voltar mais uma vez? Vamos amanhã e domingo também. Vamos encerrar junto com a gente aqui na TV Super Bowl, porque elas vão ficar o final de semana inteiro no Rolê de Americana, né, Mara? Com certeza. Luiz, cuida das meninas, hein? Fica tranquilo, eu cuido. Um abraço, boa festa. Um abraço, boa festa. Eu tô aqui com esses meninos, eles ficam toda hora passando. Gente, só tem carioca hoje aqui. Só carioca. Só gente. Amigo, vocês, com vocês, deixa eu ver, dois, acho que já são uns seis ou sete carioca. Pô, mas seis ou sete, nós somos quatro, só tem mais três espalhados por aí. Não, então tem mais cinco por aí e mais três aqui, ó. Porque os carioca, vocês sabem que são os mais animados, né? É verdade. Aí eles ficam atrás de mim, a gente se encontra pelo camarote e ele fala, eu sou seu fã. Mas olha, você é a mais linda do camarote inteiro. Muito obrigada, eu acho que são seus olhos. Não, não são. Eu tô adorando. Pode te dar um beijo também ou eu sou ele que pode te dar um beijo? Depende. Não, um beijo é amigo mesmo. Então vai. Adoro essa galera. Ele que é da entrevista, como é seu nome? Eric. Você é de onde? De americano. Tá preparado pro show Zastra que vai começar agora? Preparadaço. Você gosta de Jota Quest, capital inicial? Dos dois. É a primeira vez aqui no camarote Brama? Não, todo ano. Todo ano você vem? E essa galera toda reunida? Tudo junto. Aaaaaaah! Ferada bonita! É! Que? Olha pra cá, Fê! A Fê é linda e ela tem vergonha. Vocês estão de onde? É, tá verdade. Tayufa! Tayufa? Isso. Onde fica Tayufa? Fete de Barreto. Ah, então eu já vi que vocês são frequentadores assíduos de rodeio. Sim, com certeza. E sempre camarote Brama é a primeira vez? Sempre! Aliás, claro, é o melhor lugar da festa, né? É, com certeza, com certeza, muito bom, muito bom. Vale a pena, Fih, vale a pena. Tá vendo? Conselho das meninas de Tayufa. Eu tô aqui com o senhor Nascido, que é secretário nacional dos esportes. Veio privilegiar mais um esporte, senhor Nascido. Veio, vi, vi. Na verdade... Esporte diferente, né? Diferente é o esporte radical, mais emocionante do país. E eu posso dizer até do mundo, né? Que é isso, virou uma febre nacional, né? Decorrente da sua competitividade, do amor, né? Que os competidores, o peão, tem por esse esporte. Mas, acima de tudo, também pela capacidade de organização dos seus organizadores, né? Portanto, caiu no gosto do povo de Americana e no gosto também do povo do país, do brasileiro, né? Nós temos vários atletas aqui que já competem no mundo, nos Estados Unidos e que vêm prestigiar esse evento. Isso pro nosso Brasil é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Primeiro, porque a gente vê o sucesso do nosso atleta lá fora. É verdade. E segundo, que por conta da organização a gente consegue trazê-lo de volta. É verdade. Tá aqui também o Vinícius, ó, privilegiando. Vinícius, ele tá encantado com a queima de fogos. Então, Alcino, muito obrigada. Volte mais vezes aqui pra Americana. Tá bom, muito obrigado também. Obrigado, senhoras. Amém. Brameiro não tem medo de trabalho. E olha que meu trabalho dá medo. Por três vezes eu fui o segundo melhor do mundo. Mas eu não desisti. Até ser campeão mundial. O que é suado tem mais sabor. Eu sou guerreiro. Se for dirigir, não beba. Até ser campeão mundial. Obrigado.